Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira, que não pode ser Que depois de tudo que ela me fez Eu jamais deveria aceitá-la outra vez Bem sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Orei, mas fiquem sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou pra impedir a loucura Ficou pra impedir a loucura